Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e bem-vindos a mais um jogo aqui de FIFA, depois de aqui avançar, sequência de passos, passar ao alto. Nos últimos episódios temos tido aqui uma sorte do Caraças e tem tudo corrido muito bem, conseguimos ganhar o irmão do Dani, o Terry, que era o Terry, com um gol logo do Dani. Portanto, foi muito fixe. Agora estamos aqui com a Kim, quando não fizemos nenhum jogo, tivemos aqui um treino, tivemos aqui uma situação que ela disse ao pai se fosse para profissional de futebol. Portanto, não sei como é que isso vai correr, não percebi nada aqui com isto. Como é que vai correr? Portanto, vamos ver se ela vai optar... Ah, que estúpido! Vai optar por... vai optar por querer ser profissional ou não, tendo em conta que ela está na faculdade. que parece que tem tido boas notas, agora está na altura dos exames. Não sei. Vamos ver o que é que ela vai escolher ao final agora aqui do campeonato. Não é para passar por onde eles querem é tramado não é? Esperemos que se ida, se ida bem! Um bom passo! Um bom passo! Um bom passo! Oh já foi para os gachos! Ui! Ah dá-lhe dá-lhe dá-lhe! Não é para passar assim por onde eles querem! É tramado! Ok! Estivemos excelente! E pessoal continuem a darem os vossos likes! Eu agradeço imenso! A gente tem estado aqui a crescer bastante em termos de subscritores! Agora é preciso ter mais visualizações e partilhem aí os vídeos que é bastante importante! E muito obrigado! Ora, se ainda não se subscreveram... E assinem aí! Tem aí um sininho! É para ativar quando eu lanço... Normalmente... Segundas, quartas e sextas... É quando eu lanço os vídeos! Ou menos tento que sejam sempre nessas datas! Agora os últimos têm ocorrido sempre bem! Às vezes só consigo lançar dois por semana! Então tem que reduzir um bocadinho! Mas tem que ter ido bem! Tem que ter ido bem! Tenho conseguido lançar pelo menos dois por... Dois não! Três por semana! O que é bom também aqui para a evolução do jogo! Agora vamos jogar... É pá! Estamos ali mesmo no limite! Vamos jogar contra os Estados Unidos! Não sei se vamos jogar titular! Possivelmente não! Não nos parece estar ali... A titular! Vamos ver! Sebe a... Esse mesmo! Vamos, bem. Vamos ver! Vamos, 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 para... Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vemos com uma equilibrada com uma equilibrada. Não temos tempo para deslizadas, deslizadas de concentração ou deslizadas de jogo. Hoje é a nossa declaração de intenção. Hunter, o gestor quer que você seja no stand-by. Você vai ser o nosso chão de adrenalina para deslizadas. Você tem isso, garotas. Entramos e não ficou, não correu assim bem, 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 mas pronto. Vamos ver agora como é corre. Não sei se entramos na segunda parte, entramos na primeira. Vamos ver. Agora marca um golo na estreia, ser excelente. Deve ter a qualificação, ok. Vamos lá. Este é o primeiro jogo. Ali, boas equipas. Encontrar a Suécia aí, Rússia. Mas, eu acho justificável nas circunstâncias. Já vamos lá agora agora. Ten certo, pana Marcosinga o golfeira. Tem que estar邊 South Academy. Na primeira parte, ao topo da These are. 你好 amigo do todo. Eu estou aqui ou... Olha só o linha de bola, ok. Ah, era bicicleta. Uau! É isso aí, mano. É isso aí que eu tenho que fazer. É, eu tenho que fazer. Que bom exemplo isso foi. Um gol. Uau, o que ganhou agora. É isso aí. É isso aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí que eu vou lá. É isso aí. É isso aí. Não, não, não. É isso aí. Não parece que não foi a criação. Não parece que eles não pensavam que eles fossem capazes de voltar a isso. É isso aí. Becky Sauerbrock. Agora Sauerbrock. É isso aí, é isso aí. É o período de manter a bola para a equipe que ganha o jogo. Morgan. O que foi isso? Morgan. Morgan. É o momento de ficar. Ah, é isso aí. Caraca, acho que vai ficar a bola. É o momento de ficar a bola. É a Jil da stop. Aqui é o Duggan. Talvez o que não pisou um pouco aqui. E a passada vai para a oposição. Vamos jogar muito atrás. Está na Morgan. Não podemos ver um impacto dos substitutos. Vamos ver uma substituição aqui. O tempo de ficar. E o gol. Tem que conseguir fazer a fintinha. É um pouco mais difícil para Kim Hunter, eu acho, por causa do nome da família. Jim Hunter foi um futebol incrível. Quando eu estava crescendo, o nome dele foi resonando ao mundo do futebol. E, claro, Alex Hunter. Ele está copando bem. Como vai o Kim do, eu acho. Ela tem essa rede de apoio, e eu acho que o treinador iria olhar para o seu temperamento, e ele sente que ela pode copar com essa fase, com tanta scrutiny sobre ela. Ela está fazendo bem no momento. Ela está fazendo bem no momento. Vamos a jogar como o treinador pediu. Aqui é o Kirby. Vamos jogar na linha. Está com Heath. Heath. É um bom passo. É um bom passo. Mas era para mim. Não se quer. É um bom passo. É um bom passo. Mas era para mim. É um bom passo. Nobs. Stokes. Demi Stokes. Agora Nobs. Cristiansen. Descobado pelo defender. Heath. Tobin Heath. Hunter. Agora Nobs. Estou mais rápido, mas não estamos a conseguir fazer a finta. Scott. Ah, está, está. Estou aqui. Está muito ruim. 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 Estou mais rápido. Está muito ruim. Está muito ruim. Está muito ruim. Está muito ruim. Até aquele ponto. Quando ele desceu. Agora eles têm que tentar recuperar a posse. Estão a fazer a finta. Estão a fazer a finta. Não estão a conseguir. Está muito ruim. Está muito ruim. Está muito ruim. Estão a fazer o que quer essa série. Hunter. Morgan. Não tem nada. Certo. Ganhamos. Ainda não tem nada. Ganhamos. Isto ficou muito bom. Estou mais preocupado. E eu pensei que ela foi muito bem. Entendido, ela não tomou muito riscos. Ela jogou bem-vindo. Mas ela tem alguns toques na bola. E ela está olhando para trás, olhando para trás. Com muita confiança. Kim, 17 anos, e você acabou de debutar na World Cup. É incrível. Como é que se sente? Eu acho que... Eu estava me achando um pouco antes. A população, o show. Eu sou da mesma equipe que a Megan Rapino. Ela me fez cantar na U.S.A. por semanas. Depois do gol contra o Colômbia. Isso levou meu pai a fome. O que você está mostrando para você? Eu estou muito feliz que você conseguiu. Foi um bom começo para o torneio. para nós. Agora... Given how big an occasion this is for you, is there a special someone back home you want to say hello to? Um... Não. Desculpa. O que isso tem a ver com nada? Oh, infelizmente, isso é todo o tempo que temos. Kim, Hunter, congratulations pelo seu debut. E boa sorte no próximo jogo. Obrigada. Obrigada. Estão sempre a tentar mandar a gaja abaixo, pá. Estão terríveis. Mas pronto, estamos lá em grande. 85, cara. Não estamos tão elevados como o William. O William tem 79. O Hunter tem 82. Espera aí. Não me lembro certo. Não me lembro. Ok, fantástica vitória. Dando a manoeira com os seus objetivos. Mostrando um bom nível, estando as coisas a identificar-se. Depois fiz este diferença. É isso que és que posso fazer. Nada. Ih, 23, graças. Memo da gaja. Deve haver roupas porque nunca mais acaba. Ok. Aqui já está. Casacos. Se estão todos iguais, se eu mudo ao interior, está bem. E a bad boy, bad girl neste caso. As falsas jeans, ok. E esta, ok. E já está. O que te falta mais? Aspeto. É isso? Ah, que giro. São dois. Ok, fixe. Não, não, não. É uma menina. Ok, temos aqui as esteiras. Depois as vermelhas. Ah, estou a xangir. Não, não, é aqui. E está no tornozelo. E assim. Com um bar grande. Malve. E ainda volta ali. Ah, há mais coisas para baixo. É verdade. Eu costumo olhar só para aqui. Esqueço-me sempre cá. Depois. As coisas para baixo. Fita no tornozelo. Agora falta uma. Mais nada disso. O pulso direito. E outra deste lado, não é? Luvas. Também não precisamos de luvas. Está tudo agora? Boa. Para avançar. Treino. Vá. Vamos lá. Vamos onde? Ah, estamos aqui no onze inicial. Vamos aqui nos treinos. Vamos lá. O que é que é para fazer? Ok, corrida. Vá, volta. Vá, volta. A volta. Uma vez a voltinha. Perdão. Fui, outra vez a voltinha. Foi, outra vez a voltinha. Ven Scene1. Foi, cara seja. Se você não me dê tudo que você ganhou em cada sprint, você está gastando meu tempo e o seu. De novo. Você está na cara. Hunter! Quase! Quase! O manager foi impressionado com você no jogo de abertura. Ela quer você na mesa. De novo, na próxima hora. Ok? Só quero colocar muito pressão em você antes de estar pronto. Mas lembre-se, veja e aprende. Mesmo se você não joga, toma tudo que você pode. Claro. Mas eu esperava que eu pudesse começar. E mostrar o que eu posso fazer. O decisão do manager é final, Hunter. Ok, ok, ok. Goodbye. Ok. O que? Eu não acho que eu ouvi você corretamente, Hunter. Você está questionando o decisão do manager? Não, eu só pensei que eu tinha mais para trazer para a equipe. Você sabe o que? Você tem talento, Hunter. Isso é claro. Mas a atitude correta? Júri está fora. Coach, eu não estava tentando... Back à sua marca! O que? Você pode agradecer a Hunter para as próximas cinco, senhoras. Ficicando. Lamento, é feio de Ei, falta. Ah, que canta tanga. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toma! Muito bem Pode ir ver isso, não é? Põe-se logo para cá Para tentar cortar a bola Oh 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 Fazia desperto para vocês Ok, subimos alguma coisa ou não? Boa boa boa, agilidade, controle e drible Eu nunca me sinto cansada de ver você Ok É que já podemos ir para a titular Porém Ainda não, foi uma boa decisão da parte de um descanso Descansar, falta de experiência necessário Neste nível, não consegue fazer uma falda Menos, nada mais Ok, vamos por avançar Ih, é mesmo suplente É mesmo cá fora, nem acho que nem vamos jogar É isso? Melhor em conta Ah, nem vamos jogar Um pouco É que ela estava danada Nem fomos convocados É bem Ah, perdemos É bem feito Vamos ver Vamos deixar um lugar Quem será agora? Seu pai, se calhar não 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 Seu pai Desculpa, não é? Desculpa, não é? Ficou-me fora Ficou-me para perder Ficou-me para moralizar a equipe Não é? É bem fácil É bem É bem intensa É, coche, sobre a ver Eu me desculpa Então, diga-me, Hunter A nome, Denise Daniels, significa algo para você? É Ela é parte da 2011 World Cup Squad 18-year-old From Detroit Unstoppable In the air We used to call her The Wall She was tipped to be The cornerstone of our defense For the next decade Got sent home Before the tournament even started For breaking curfew Eu nunca ouviu her Well, é porque She's making Juice somewhere In San Francisco We considered dropping you from the squad yesterday For questioning the manager Sad you f... You know, you might think that I'm being Hard on you But it's only because I know How great you can be You have all the talent in the world It's why you're still here Thank you, coach I won't let you down Oh, and uh... One more thing The manager wants you to start In our last group game Do or die You wanted your chance Hola, hola Thanks, coach Oh, yes Almost forgot Yep, like it T-meeting One hour Yep Carry on What's up? Hehehe 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 Ok, será que temos que chegar bem, né? Temos... Olha, recomendado Temos que mudar para o Hunter agora Agora... Hehehehe Era que eu queria jogar com... Com Elevante Aqui ainda vamos ter a oportunidade de fazer... O... Ultimo jogo P.C.P.C, né? Tinha toda a lógica aqui assim Tiras Ui, o que é isto? Ei Heard a Phantom Ok, temos que mudar para o Hunter então Tô aí, quem é? Ok Ok, recomendado Hantar Ah pá, mas agora queria jogar com a Kim Logar Ah, ok Eu tava a mostrar a... Tem imagens lá de Paris Pensia que tivéssemos lá também O que é que temos para fazer com a nossa Mia Hunter? Não me lembro Temos outra coisa Ah, porquê de obstáculos Vamos começar com um trânsito Para aquecer as pernas Pru-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum Ah, isto é o mesmo que fizemos com a... A nossa maninha Ui Hahaha Bora Hunter Ok 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 Ah, onde é que tu vais Hunter? Ah A irmã esteve muito melhor do que tu pá Ah 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 Diga-me só Gi Contece Contece Diga-me só Ah Conece Rario Não, não, não! Está cá, queres ver? Não conseguimos fazer isto? É por aí, vais aonde? Não, não, não! Está cá, queres ver? Vamos lá, vamos lá! Ok, só temos que ultrapassar... Fui! Já está! É difícil, já é a última oportunidade! É, mas que vai bem! Ah, é o que interessa? É, subimos alguma coisa, talvez agilidade? Não, não subimos nada! Ah, bloqueado e iniciado o desafio ainda está bloqueado! Ah, acho! Esperamos que cada membro da família de futebol performe... Não sei, temos de chegar melhor com o Casimiro, é? Diga-me sobre a donação que você está fazendo e porquê. Ah... 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 tentang... ... algumas das fotos estranhas migragen. Não sei que eu posso estar... ...might ou... ...might... ...não tenho que botarar algo para alguém... ...verar um começo, até esse posto... ...vocés... Eu estou CSIC até... ... Nós retomamos, Alex. Sim. F*** Aessa época sou homem das assistências Onde tu andas? Por lá, vou chegar a encontrar mais parte Preciso eliminar eles parte Fech Fez como é que eles estão, olha, é, casaram, estão ali, ganharam o jogo, quer dizer, casaram, não estou a dizer que a gente vai ganhar, não é, podemos empatar ou perder, mas tem três pontos, a gente tem seis, olha, olha o que isso. Olha a língua, olha, olha, olha. Boa boa Que grande pressa Que grande pressa Ah, caralho Sabe que era a estrela atrás Com viseira até o mais O apoio foi oferecido por três jogadores centrais O apoio é bem convencional Mas os fullbacks vão ser pedidos A apoio é de apoio A oposição É, é um bom Sim, pode ser um 4-2-3-1 Em modo de ofensivo Mas ele pode voltar para um 4-5-1 Quando você está defendendo O seu pão-pão vai ser apoiado por três Justo atrás dele Especialmente o número 10 Vai dar um bom roll É o Bataglia A bola com Sebastián Coates É o que ele está dizendo? É o que ele está dizendo, homem Agora é o Estorado É o Rafinha Estefan Ristovski Bom, você nunca sabe quem vai dominar um jogo em avanço Mas eu acho que você pode fazer uma argumentação com esse cara Lee, o que você acha que vamos ver de ele? Bom, sim O Brace, na última jogada, vai ser um perfeito Ele pode ganhar mais dois gols ou até três no jogo Marcello A bola com Luka Modric Ops, ensinamento Oh, graças Tony Kroos Modric Casemiro This is Kroos This is Gareth Bale And a strong tackle Space and time for the Kroos Alex Hunter Oh 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 The shot wasn't really far enough away from the goalkeeper, was it? No, but he picked up the flight nice and early Oh Oh, desiste-me Bruno Fernandes Olha aí Olha aqueles Tontos Tremendous intuition to win it back Oh, devemos para cá Cara, merda So, so, so Coates And they could face difficulties here Oh, percentuales, percentuales Stefan Ristovski Ai Brinca, brinca Ah, caralho Ah Vai Marcel Desgana nada Oh Is he going to punish them here? Not messing around with that clearance Bataglia Rafinha Rafinha Renan Oh That's hard to break the spirit of the attacker Here's Rafinha It was pretty straightforward for the goalkeeper Dar Garanto uma abraça ... In possession Marcelo Casemiro Here is Marco Asensio Marcello ainda deu? ainda deu? O que é que nada vai esta merda? Porta bola Está aí no meio, no Casemiro Vem a bola, vem a bola Só que eu Ui, já estava com bronca dentro do que eu quero a bola Estou... É isto, não me lembro Não me lembro o que eu sou caralhos Este é com o meu pé O Hunter aqui Acho sim Fiz confusão porque eu sou canhoto Ai, quem não esteja a ver? Não dá para ver não Não, não dá O que é isto? Ah, isto é oculto sim Caraca, mas assim acho que é destra O que é que eu acho que chuta mais ou menos bem com os dois pés? E os dois equipes se juntam de um outro Apenas de estrada por estrada Em posição aqui para proteger a bola Não, em posição para ter tempo Apenas de estrada Carvalho A bola com Luka Modric A bola com Luka Modric Casemiro Luka Modric E um atleta ativa Vamos isso É muito jogo, né? Foi um dos melhores jogadores na primeira half Mas precisava ser melhor Olha lá, olha lá, Luciano Gaina logo a Marcelo, deixa eu ter quem joga Porque essa é nossa Precisa ser substituída, é merda Bale Estão avançando aqui, Real Madrid Podem levar a vantagem da posição que estão em casa? Que merda, que merda De jogo, o que está acontecendo? Isso é o Varane Não está a correr bem Agora o Casemiro É com o Alex Hunter Tony Kroos Ah, não está bem, nada bem Estou do outro lado Cara, se esta é merda das Estas estrelinhas de vez em quando enganam Ele nos deu um caminho Troca a bola, isso E para fora não, senão vou ser substituído Calma, meu Está subjetivo Substituição para Real Madrid Ah, graças Chegamos nada Nada, nada, nada Nada, nada Simular o resto Está subjetivo Estas ganham Estão menos ganham Ficou? Ah, não vi como é que ficou os resultados, como é que ficou o outro? Foi um gajo empatado com a gente, empatado não, ah ficamos com um ponto à frente, ah empatou também, Marcelo. O meu dia acaba empatado, mas antes sem resposta e não chegamos nada, 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 muito pouco, muito pouco mesmo. Nem as desmarcações, nem nada, não conseguimos fazer nada, pá. Um coração, tóquio. Essa aí tá fixe. É a seguir. A possesão nos dá controle do ritmo do jogo. Ação de passo e passar ao alto. A hora de trabalhar. Bom, bom, excelente. Bom, 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 bom. Oi, 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 oi. Ok, estar atentos. Ah, caralha. Ah, olha lá. Não para. Não para. Não para. Ah, só que acima os pontos dois já. Ah, mais um que se favourite. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok. Estou sabíamos alguma coisa, não é? As nossas características. Os vidas talvez. Já, ir para a curta. Ixi. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Ai, que sorte neira. Vira, chau. Ui, estou fotográfico com a marca. Eu acho que é a marca. Mano, isso tem que ser açúcar, certo? Oh, meu Deus. Vem, vem aqui, o que é isso? Você sabe que o Sr. Hunter... Ok. Os design finales estão em. Um pouco mais tarde do que eu esperava, mas nós chegamos lá no final. Ficou. Vamos ver. O design é Catherine. Sim. Sim. Estou feliz com isso. Mesmo se eu digo o mesmo. Ah, essa é a marca, Alex. Olha. Uau. Não quero te arrumar, Alex. Mas é hora de decidir. Deixar... Tive. Certo legal. Hum. Certo legal. Deixar legal. Deixar legal. Deixar legal. Deixar legal. Deixar legal. Tive legal. Ah, táро. Aconteiri. Isso é uma decisão, Alex. Este logo vai forever associado com seu nome. Eu acho que no tempo você gostaria de fazer uma decisão diferente. Alex fez sua escolha. Eu vou deixar o diretor agora. Max. Eu não sei. Você fez bem, mãe. Alex, eles estão prontos para você. Ok. O diretor diz que não tem o telefone. Vai ficar tarde ontem, então... Você está bem? Whose roupa é essa? Desculpe. É de minhas mãos. Aqui. Hold on. Oi, Alex. Alex Hunter? Não, não, não. Ele está ocupado. Tchau, tchau. Não, não, não. Can você dê-me a... Você é bom para isso? Olha para mim. Olha para mim. Perfeito. O boss agora, o gajo. O wolf. Desce-me bem. Tchau, wolf. O que é o gajo? Ok, depois temos aqui a marca. Dano no fit, não são os meus sonhos de realidade. Estar na nova marca. Uau. 10% de talento de entrega são 80%. Um bom jogador acionante, tem que ser titular, palavra de adepto, damos três vezes adeptos para fechar no passado, será que consegue redescobrir o tipo de forma? Ok. Depois temos a personalização Wolf, que anda com as nossas camisolas, né? Ok, nice. Agora, depois temos o que em Madrid? É, depois temos o jogo. Bem pessoal, vamos ficar por aqui, isto está a correr bem. Tivemos aqui alguns pecaços, não temos jogado assim muito bem, é verdade, mas as coisas devagarinho estou a ir lá no próximo jogo, que fizemos com o Kim, acho que vamos fazer a parte onde ela vai jogar como titular, portanto esse jogo vai ser, portanto isso conseguimos uma boa pontuação. O Hunter, já tivemos aqui um jogo mal e tal contra o Sporting, mas eu acho que está a correr bem, temos ganho os jogos, temos tido boas pontuações, portanto acho que está a correr bem, vamos ver para os próximos. Hoje vamos ficar por aqui, até vocês, beijos-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.